Olá, meus amores! Olha a tia Bruna entrando novamente em sua casa. A tia fica muito feliz por você estar me recebendo com tanto amor e tanto carinho. Hoje teremos uma aula muito legal e muito especial. Mas antes disso, vamos agradecer a Papai do Céu. Vamos lá? Junta suas mãozinhas, feche os seus olhinhos. Papai do Céu, obrigado por mais um dia. Abençoe e ilumine a minha família e todas as famílias. Amém, amém, meus amores! Agora vocês vão cantar uma música bem legal junto com a tia, tá certo? Vamos todo mundo cantar. Chama a mamãe, chama o papai, chama o irmão ou a irmãzinha para a gente cantar junto, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três! Na família está Jesus, é feliz o ar, é feliz o ar. Vamos lá, gente! Na família está Jesus, é feliz o ar. Se com papai está Jesus, é feliz o ar. É feliz o ar. É feliz o ar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o ar. É feliz o ar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o ar. É feliz o ar. É feliz o ar. Gostaram da musiquinha, meus amores? Se Jesus está presente na nossa família, a gente fica muito feliz E o nosso ar fica muito feliz. Sabe por que a tia colocou essa música tão linda? Porque hoje a gente vai estudar sobre a família. E a tia trouxe uma história muito legal para vocês. Isso! Ouça a musiquinha que a tia vai cantar. Era uma vez, assim vai começar Uma história bem legal, a tia Bruna vai contar Muito bem, meus amores! Aqui temos o nosso mundinho Com uma diversidade de famílias Famílias de todos os tipos Que moram em vários lugares E umas respeitam as outras Do jeitinho especial que elas têm de ser Isso mesmo! Tem famílias aqui no nosso mundinho Ah! Que gostam muito De passear Será que tem família aí Na casa de vocês Que gostam de passear? Será que a família de vocês gosta de passear? Gostam? Que legal! E será, gente Que tem família aí Que gosta de Dançar Porque aqui no mundinho Tem família que gosta de dançar Tem família que gosta de Canta Tem família até, gente Que gosta de Festejar Gosta muito de festa A sua família também gosta de festa? Muito bem! E tem outras famílias Que são bem Silenciosas Preferem o silêncio Isso! Tem famílias aqui no mundinho Que gostam muito de Dormir Isso! Gostam de dormir Outras até Que gostam muito de Comer Será que a sua família gosta muito de comer? Gosta? Que legal! E tem famílias aqui No meu mundinho No nosso mundinho Que gostam de Muitas fotos Gostam de fotos De tirar muitas fotos Tem famílias aqui no mundinho, gente Que são grandes São compostas por mamãe Por papai Por os irmãozinhos E esses irmãozinhos E esses irmãozinhos já cresceram E tiveram outros filhos E a família foi crescendo, crescendo E tem famílias pequenas Que são compostas por mamãe Por papai E um filhinho Às vezes não tem irmãozinho Mas eu estou sabendo Que aí tem uma família Que está esperando Ansiosamente Por um irmãozinho É sim E a família Que está esperando Esse irmãozinho Vai ficar muito feliz É a família Júlia Moura Isso mesmo Está esperando O irmãozinho Muito bem E aqui no mundinho Tem famílias Que gostam muito Sabe de quê? Gostam muito De viajar Às vezes elas saem De um lugar Vão para outro Bem distante Para visitar Outros parentes Da sua família Que não moram Tão pertinho Gente A tia também Tem uma família Muito linda Muito legal Que é composta Por meu papai Minha mamãe Meus irmãozinhos Isso E agora Gente Vocês não vão acreditar Tem outra família Que além da sua Que ama você Demais Essa outra família Também ama você E você está No coração Dessa família E ela se dedica Muito Por você Porque Ela tem um carinho Enorme Sabe quem é? Tchan 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 É a família Santa Joana Dark Isso A família Santa Joana Dark Gosta muito De você Está com muita Saudade Mas em breve Estaremos juntos Novamente Para compartilhar De lindos momentos Em família Um beijo Vamos mandar um beijo Para a família Joana Dark Um beijo Família Joana Dark Muito bem Gente E agora A tia tem aqui Uma surpresa Isso mesmo A tia tem uma surpresa Tchan 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 O que será? Vamos descobrir juntos? Vamos lá Nossa Que legal A família De Quem será? Que é essa aqui? Sofia A família De Sofia Isso mesmo Meus amores Olha Que família linda Tem a mamãe Tem o papai Tem o irmãozinho De Sofia Olha só Que coisa linda Vamos mandar um beijo Para a família De Sofia Um beijo Nossa A família De Sofia Está aqui Presente Na aula Da tia Que legal Vamos ver Outra família São algumas famílias Dos coleguinhas De vocês Nossa Que família Tão linda Gente Olha só Diferente Da família De Sofia E não São iguais Certo? Mas assim Como a família De Sofia É a família De Elisa Temos que Respeitar Elas não são iguais Mas temos que Respeitar Cada um Tem um jeitinho Especial Isso mesmo E aqui Está a família De Elisa Mamãe Papai E as irmãzinhas Duas irmãzinhas Sabe qual a diferença? É que São duas meninas E aqui A de Sofia É Sofia E o seu irmãozinho Muito bem Vamos mandar um tchauzinho Para essa família Tão linda Tchau Gente Elisa Que família Tão linda Agora Temos outra Família Linda Aqui Chegando Para vocês Quem será Essa aqui Que está no meio Quem será Tuani Isso mesmo É a flor A nossa flor Tão linda Ela E Seu papai E sua mamãe Perceberam? Ó É a família De Tuani Não é igual A de Elisa Mas Elas se respeitam E tem um carinho Enorme Não é mesmo? Muito bem Vamos mandar um beijinho Para a família De Flor Um beijo Florzinha Tchan 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 Olha só Quem está Chegando Quem é Essa menina Aqui Tão linda Isso É Naila Coleguinha De vocês Naila E olha Que família Tão linda Mamãe E papai Que coisa Que coisa mais linda Né Gente Muito bem Vamos mandar um beijo Para a Naila E a família Um beijo Que Deus abençoe A família De vocês Agora Ainda não é Linda não é Gente Vamos mandar um beijo Para eles Um beijo Hello Um beijo Para a família De Hello E agora Tchan 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 Quem é a nossa Branca de Neve Que a gente ama tanto Quem é Fernandinha Olha a família De Fernandinha Que coisa mais linda Olha só Eles estão aqui No interior Igual a família Do mundinho Eles estão no interior Comemorando Um lindo aniversário Vamos mandar um beijo Para essa família Tão linda Vamos Um beijo Muito bem Gente Tem outra coisa Aqui na família De Fernanda Perceberam Que está aqui O vovô Delas Está a mamãe Está o papai A irmãzinha Mais velha E o vovô Além delas O vovôzinho Perceberam Aqui Não tem o vovô Mas aqui Tem o vovô E cada um É diferente Mas uns Respeitam Os outros Estão em lugares Diferentes Aqui eles estão Da família De Elô Em casa E aqui Estão no interior E Oh Muito bem Foram visitar O vovô Nossa Nossa gente Olha só Quem vem Chegando Quem é Essa princesa Aqui no Colo do papai Isso É Lorena Nossa Caixinhos Dourados Que família Tão linda Olha onde eles Estão Na igreja Isso Muito bem Que coisa mais linda Gente Vamos mandar um beijo Para a família De Laureninha Um beijo Meus amores E agora Vamos ver aqui Gente Gente A tia Tem Uma Surpresa Para vocês Isso A tia vai lançar Aqui Um desafio Para a família De vocês Isso mesmo Sabe qual é? Vocês vão pegar Um lençol Na casa De vocês E vocês vão fazer Uma cabana Isso Vão fazer uma cabana E toda a família Vai entrar Isso mesmo Toda a família Da sua casa Vai entrar E vocês vão brincar Juntos de cabana Podem ler um livro Podem contar Alguns segredinhos É Isso mesmo Podem Brincar de joguinhos Dentro da cabana Tudo em família Tá certo? Isso Que ideia legal Que a tia teve Não foi? Agora eu quero ver Todo mundo fazendo o desafio Mandando a foto Para a tia Tá certo? Meus amores Essa foi a nossa aula De hoje Ah Que pena Que acabou Mas gente Não fico triste Tá bom? A tia vai voltar Com outras aulas Bem legais Para vocês Tá bom? Um beijo No coração De vocês Que Deus abençoe Vocês imensamente E a família De vocês Que Deus Possa derramar Lindas Bençãos Para toda A família De vocês Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma